Alerja aprova projeto de lei que prevê a instalação de bibliotecas em todas as escolas públicas e privadas do Estado. Acompanhe. O projeto de lei foi aprovado ontem em primeira discussão. O objetivo é obrigar todas as escolas públicas e privadas da educação básica a instalarem bibliotecas. De autoria do deputado Valdeque Carneiro, do PT, o projeto determina que haja pelo menos um livro físico ou digital para cada aluno matriculado na unidade, além de pelo menos um computador com acesso à internet para cada 100 alunos. Assim, os estudantes poderão fazer pesquisas complementares. O prazo é até o mês de maio do ano de 2020 para que todas as escolas se adaptem à exigência. Um dos argumentos usados pelo deputado foi a promoção da leitura e o desenvolvimento de atividades pedagógicas dentro da escola. A proposta ainda será votada em segunda discussão pela Lerje.